Uh-uh-uh Meshwo baking Meshwo baking Vai moler moshwo Vai, vai, mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum, chacoalha o peito Mexe o bumbum, chacoalha o peito Mexe o bumbum, chacoalha o peito Quando eu boto a sua pica pra fora Ela fica sorrindo a tua Ela fica sorrindo a tua Mexe o bumbum, chacoalha o peito Mexe a bumbum, chacoalha o peito Mexe o bumbum, chacoalha o peito Mexe a bumbum, chacoalha o peito Mexe o 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 bumbum, chacoalha o peito